Obrigada, presidente. Presidente, semana passada nós tivemos aí algumas falas na sessão e depois uma repercussão durante a semana com relação à Operação João de Barro. E durante a semana houve uma situação que me deixou bastante entristecida. Eu conheço um atleta de Bauru há muitos anos, foi aluno lá na minha instituição, eu acompanhei como aluno, o acompanhei em projeto social dentro da instituição, voluntário, acompanhei todo o trabalho como atleta de Kung Fu, um grande campeão, não é um campeão bauruense, é um campeão brasileiro na China, no berço do Kung Fu. E nós vimos uma matéria que veiculou todo o desdobramento da Operação João de Barro, o caso em si, a ação que foi apresentada e o nome desse atleta, que eu faço aqui questão de dizer, porque é um atleta que trouxe muito orgulho a todos nós bauruenses, que é o Richard Leutz, que tem um projeto social, tem uma academia, uma associação chamada Garra de Tigre, e era um comissionado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, até a semana passada, quando o seu nome foi atrelado à Operação João de Barro, como um atleta que foi patrocinado pela então agência de viagens, que fornecia as passagens aéreas aos envolvidos na Operação João de Barro. No caso do Richard, eu preciso fazer aqui justiça, um atleta nas condições em que os atletas aqui de Bauru, que vivem do esporte, tem, e participar de uma competição na China exige realmente grande mobilização, de realmente pedido de patrocínio para que isso possa acontecer, senão o atleta não vai sair de Bauru. E na ocasião, o Richard pediu para muitas pessoas, patrocínio, e recebeu o patrocínio da agência de viagens, a agência da Angela Ello. E aí o seu nome, então, está na Operação João de Barro, como alguém que foi patrocinado com recursos da Coab, para surpresa dele e de todos nós. E eu fiquei bastante chateada porque eu conheço o trabalho que é desenvolvido pelo Richard, pela associação, enfim, de muitos anos. Sei da idoneidade da pessoa e sei do quanto era importante para ele o cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que foi tirado dele sem que houvesse algo substancial de envolvimento. Simplesmente foi citado. E aí eu recebi uma ligação do Richard, muito chateado, dizendo que entende o lado da prefeitura, de querer que as coisas se resolvam. Mas, de qualquer forma, é um atleta que foi penalizado pela Prefeitura Municipal de Bauru, sem que ele tivesse o direito de se manifestar. E, de uma certa forma, trouxe uma vergonha como uma pessoa do esporte, porque todas as pessoas ligadas no esporte o conhecem. Enfim, eu acho que não é ele a pessoa ser penalizada. Eu acho que nós temos que saber como é que esse patrocínio chegou até as mãos do Richard. Eu acho que aí é que está a questão. E eu gostaria muito que a prefeita Suelen reconsiderasse isso, porque acho que o Richard tem contribuído muito com o município, nos projetos sociais e pela visão do esporte que tem. Então, eu gostaria de deixar aqui um apelo, na verdade, porque haja uma reflexão a respeito do que foi feito, de surpresa, inclusive, porque houve um diálogo entre o secretário de esportes, a prefeita e o próprio Richard, no sentido de que houvesse aí uma reflexão e, na verdade, a exoneração saiu no diário oficial no dia seguinte, e para surpresa. Então, eu fiquei chateada com isso, eu acho que não merecia e gostaria de fazer essa solicitação de público. Era isso, presidente. Muito obrigada.